Além de serem dois grandes cantores do estilo musical R&B, Chris Brown e Usher são homens poderosos que já conquistaram grandes fortunas. Mas a questão é, qual dos dois artistas leva uma vida mais luxuosa? Nesse vídeo você vai assistir uma batalha acirrada entre Chris Brown e Usher. Então, bora pro fight! Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra você. Clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho marcando a opção Todas. Mas tudo isso em menos de 5 segundos. Será que você consegue? E se você conseguir, escreva nos comentários. Hashtag Inscrito Sabe Tudo, que vamos te dar o coraçãozinho. Então agora, bora pro vídeo! Round 1 Gastos Exagerados Tanto Chris Brown quanto Usher são cantores que gostam de ostentar com joias e gastos extravagantes. Na hora de se vestir bem, por exemplo, Usher já foi visto com belos relógios, como Panerai Radimer Black Seal, de R$ 35 mil. Breitling Ford Bentley, de R$ 40 mil. Panerai Luminor Marina, de R$ 75 mil. Cartier Pachá Chronograph, de R$ 85 mil. Aldemar Spigot Royal Oak, de R$ 200 mil. Rolex Cosmograph Daytona, de R$ 350 mil. Tiret Usher Watch Custom, de R$ 1,2 milhão. E até mesmo um Parnell Escape 2, de R$ 2,3 mil. Já Chris Brown parece gostar absurdamente de comprar tênis. Ele tem um imenso closet todo rodeado por prateleiras do chão ao teto com incontáveis pares. Se ele usasse um modelo diferente em cada dia do ano, certamente ele teria alguns anos sem repetir seus sapatos. Realmente, seu closet deve valer uma fortuna. Além de calçados, ele também gosta de usar roupas de grife. Em uma foto que postou no Instagram, Brown está usando um macacão monogramado e uma jaqueta Bomber, de lona, da marca Gucci, totalizando um look de R$ 30 mil. Já para poder transportar seus acessórios com estilo, ele tem uma bolsa em formato de avião da Louis Vuitton. Item que custa impressionantes R$ 200 mil. Quando se trata de joias, o rapper também não deixa a desejar. Ele tem vários relógios luxuosos para compor seu figurino. Há exemplos de um Richard Mayer de cerâmica branca com 100 unidades limitadas existentes no mundo. Não é à toa que ele custa R$ 750 mil. Outro relógio que ele possui é um Richard Mayer de ouro branco 18K, que tem exclusivas 20 unidades produzidas feitas inteiramente à mão. E é por sua raridade que o acessório vale cerca de R$ 4 milhões. Como nada supera o valor desse relógio de Chris Brown, ele vence esse round. Round 2 Mansão atual Os dois cantores, Usher e Chris Brown, são homens poderosos que podem ter belas moradias. Mas qual deles investiu mais dinheiro em seu portfólio imobiliário? Atualmente, Usher é dono de uma residência de estilo borro, em Los Angeles, que pertencia anteriormente a Cara e Pop Delevingne. Em um vídeo para a Arquitectural Digest, as duas abriram as portas à casa construída em meados do século XX, que foi recentemente reformada. Com mais de 370 metros quadrados, a residência possui uma decoração que remete à natureza, trazendo um charme único a cada um dos espaços interiores. A sala de jantar possui uma mesa de vidro no centro, decorada com plantas e um pequeno lustre artesanal, enquanto a cozinha tem armários brancos, ilha de mármore e utensílios de aço inox. Há um total de 4 quartos na residência, sendo que um é para hóspedes, possuindo papéis de parede de plantas e uma beliche aconchegante para os visitantes descansarem. Outro dos quartos tem uma decoração tropical em cores azuis e brancas, bem como papéis de parede de animais, que criam uma atmosfera perfeita para relaxar. Já a suíte principal tem a predominância da cor vinho nas paredes imóveis, possuindo uma grande cama de 3 metros e uma sala de estar com TV e lareira, além de um banheiro privativo deslumbrante que possui revestimentos em cobre. Além desse banheiro, a casa ainda tem outros 3, sendo que um possui um sanitário estampado. Outros ambientes da residência incluem um salão de festas contendo belos retratos nas paredes, uma sala de jogos com assentos estampados de folhas, que possui um pinball clássico, além de integrar um bar sofisticado para os dias de festa. Indo para o exterior, o terreno com mais de 0,4 hectare tem varandas encantadoras, próximas da vegetação natural que torna o clima agradável no dia a dia, além de ter decks de madeira e um pátio com mesa de jantar de estilo rústico, ideal para refeições casuais com a família. Já na parte dos fundos, há um pátio com espreguiçadeiras para se bronzear, bem como uma piscina de luxo com jacuzzi separada, uma área de churrasqueira embutida e até uma cabana no meio das árvores para aproveitar a natureza. De acordo com algumas fontes, essa casa também já pertenceu a Jared Leto, até que Cara e Pop Delevingne adquiriram a residência em 2017 por 10 milhões de reais e Usher comprou a propriedade delas em setembro de 2022 por 17 milhões de reais. Já Chris Brown vive atualmente em Tarzana, distrito de Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. A propriedade possui mais de 3 mil metros quadrados de lote e 770 metros quadrados de área útil, sendo composta por seis quartos com janelões de vidro do chão ao teto, compondo um ótimo paisagismo natural e impressionantes oito banheiros, incluindo os lavabos. Por toda parte, é possível apreciar uma bela vista para a cidade e para as montanhas. Como não poderia ser diferente, Chris Brown desenhou grafite pelas paredes externas e internas da residência, já que ele é apaixonado por esse tipo de arte. As pinturas revelam seus sentimentos e sua personalidade, fazendo-se sentir verdadeiramente em casa. Para se divertir nos dias de folga, cantor conta com uma sala de jogos com fliperama, além também de ter uma sala home theater com poltronas para 14 pessoas. Na área externa, também existe uma quadra de basquete que também serve de cenário para seus clipes e espaço para festas recebendo seus amigos. A garagem coberta tem vaga para três carros, além de ter um espaço aberto que acomoda bem em seus outros veículos luxuosos. Para aproveitar os dias de sol, Chris Brown pode se divertir na piscina de água salgada com direito a uma banheira de spa. Nessa área, existem também duas lareiras para se aquecer nos dias mais frios. Mesmo sendo uma pessoa conhecida globalmente, o cantor não hesitou ao compartilhar seu endereço na internet. Ele divulgou a localização da sua residência para realizar um bazar para seus fãs, vendendo itens de sua extensa coleção de roupas e calçados. E para manter a segurança do cantor, a mansão possui 16 câmeras que vigia 24 horas as redondezas do imóvel. Atualmente, algumas fontes estimam que a casa de Chris Brown deva valer por volta de 24 milhões de reais. Levando em conta o valor do imóvel, quem vence esse round é Chris. Round 3 Carros Ambas estrelas do Ryan B têm dinheiro suficiente para investir em automóveis luxuosos, mas qual dos dois tem uma garagem mais cara? Usher ou Chris Brown? Um dos veículos mais simples da garagem de Christopher é um... Resvani Tank. SUV de estilo militar construído com a segurança em mente. Uma característica surpreendente deste automóvel é a sua visão térmica noturna, e para adquirir este robusto automóvel, deve se desembolsar por volta de 800 mil reais. Outro automóvel que pertence a Chris Brown é o Resvani Beast, veículo que nasceu nas pistas e foi projetado para as estradas, o que tem potência de 500 cavalos e é todo revestido com fibra de carbono, e o valor base dessa máquina é de 820 mil reais. Ele também tem um Porsche 911 Turbo, carrão bastante cobiçado que atinge a velocidade máxima de 320 km por hora e acelera de 0 a 100 em 2.8 segundos, e para ter um esportivo desse é preciso investir cerca de 1,1 milhão de reais. Elevando mais ainda o patamar, o rapper tem uma Lamborghini Huracan, que foi personalizada pela empresa RDB. A transformação foi surpreendente, ficando o carro revestido com uma estampa de pirâmides, que reflete diferentes cores dependendo da posição do veículo. Não há como não notar esse emblemático esportivo passeando pelas ruas de Los Angeles. E sem contar o valor pago na personalização, para adquirir uma máquina dessas é preciso investir cerca de 1 milhão e meio de reais. Outro carro de Chris Brown que passou por novos acabamentos dessa mesma empresa é sua Lamborghini Aventador Extra Lurk, veículo com capacidade de 750 cavalos. As cores escolhidas para esse degradê foram o lilás e o azul, dando um aspecto jovial para a lataria e as rodas. E para comprar esse modelo de automóvel, sem contar a personalização, é preciso pagar algo em torno de 2 milhões e meio de reais. O cantor também já foi flagrado nas ruas por Parparazes, dirigindo um Bulgarian, um dos supercarros mais caros e desejados do mundo. Não é à toa que este mimo custa mais de impressionantes 7 milhões e meio de reais. Já Usher é um cantor apaixonado por automóveis, sendo dono de uma bela coleção de carros e motos, como... Ducat Monster 1.100 EVO de 60 mil reais, Ducat 848 EVO de 65 mil reais, Brawler GTC de 180 mil reais, Mercedes-Benz Classe A de 190 mil reais, Jeep Hangler Rupcom de 200 mil reais, Mercedes-Benz SLR 129 de 230 mil reais, Range Rover Evoque de 250 mil reais, Mercedes CLS Class de 360 mil reais, Cadillac Scalade de 450 mil reais, Tesla Model X de 600 mil reais, Mercedes-Benz G63 de 720 mil reais, Bec Mono de 1 milhão de reais e ainda mais caro e luxuoso, Usher já foi flagrado saindo de uma Ferrari F430, um supercarro que é o sonho de qualquer apaixonado por automóveis. O veículo é capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 4 segundos, conseguindo atingir a velocidade máxima de 315 km por hora. E apesar de não ser fabricada desde 2009, seu preço ainda continua bem salgado, sendo encontrada por volta de 1,1 milhão de reais. Usher também já tirou fotos com uma Mercedes-Benz SLS AMG, um carro conversível bastante luxuoso. O veículo é equipado com um motor impressionante, sendo capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 3,8 segundos. E não é à toa que dependendo do ano e do modelo, seu preço pode ultrapassar 1 milhão e meio de reais. Ainda na casa dos milhões, ele já foi visto com um Porsche Carreira GT, um dos carros mais exclusivos da Porsche. Para se ter uma ideia de preço, pode ser necessário desembolsar mais de 6 milhões de reais para adquirir esse veículo. Já o carro mais caro que Usher já foi visto foi um Arash F10, um super esportivo britânico equipado com um motor de mais de 2.100 cavalos de potência. E para se ter uma ideia de como esse veículo é exclusivo, estima-se que seu preço gira em torno de 7 milhões e meio de reais. Como a garagem de Usher é mais valiosa, ele vence esse round. Round 4 Jatinho Muitas celebridades da música preferem comprar seu próprio avião para viajar com mais conforto e privacidade. Para se locomover para os diferentes lugares do mundo, Usher utiliza aeronaves particulares. Ele já foi visto saindo, por exemplo, de uma aeronave do modelo Suntation Sovereign, um jato executivo de médio Porsche. O interior da aeronave possui capacidade máxima de transportar até 12 passageiros, dependendo de sua configuração. E apesar de não se saber se Usher é dono desse jatinho, sabe-se que seu preço é estimado em cerca de 100 milhões de reais. Ou então pode ser alugado pagando por volta de 50 mil reais por hora de voo. Chris Brown, em contrapartida, algumas fontes afirmam que ele possui seu próprio avião particular, enquanto outras fontes dizem que o rapper, na verdade, freta voos. O que realmente se sabe é que ele usa em suas viagens o avião modelo Gulfstream 4, um bimotor executivo para voos de longo curso e repleto de comodidades para uma viagem tranquila e confortável. Esta aeronave vale por volta de 200 milhões de reais e caso Chris Brown realmente alugue esta aeronave, ele desembolsa cerca de 550 mil reais por voo. Levando em conta o valor dos jatinhos que os cantores têm acesso, Chris Brown vence. Round 5 Outros imóveis Nesse round vamos avaliar outras propriedades que já pertenceram aos cantores. Uma das casas que já pertenceu a Chris Brown fica localizada no nobre bairro residencial Hollywood Hills, na cidade de Los Angeles, na Califórnia. O imóvel moderno fica em um pequeno e íngreme lote, o que trouxe como alternativa um projeto de casa vertical, dividido em seis níveis, que foram muito bem aproveitados. São 260 metros quadrados de espaço interno, possuindo três quartos muito bem decorados e três banheiros. O imóvel tem bastante personalidade, com a presença de muitas cores e grafites desenhados nas paredes. Na área externa, o que chama bastante atenção é a piscina em formato não muito comum, sendo bastante comprida, local ideal para relaxar. Não se sabe ao certo quanto que Chris Brown pagou nessa propriedade, mas quando vendeu em 2013, ele embolsou 8,7 milhões de reais. Enquanto isso, o Usher já possuiu uma impressionante mansão em um condomínio fechado na cidade de Alpharetta, também no estado da Georgia. O imóvel tem mais de 930 metros quadrados de área, possuindo uma arquitetura contemporânea e ao mesmo tempo tradicional. Indo para o interior, há uma bela escada curvilínea que fica próxima de uma sala de estar acolhedora para receber visitas, onde existe uma lareira e estantes na parede. Ao todo, existem 10 banheiros na residência, além de 7 quartos encantadores. A suíte principal, por exemplo, tem uma decoração que exala luxo, além de ter um banheiro privativo espaçoso, com uma banheira para relaxar. No exterior, há uma área de gramado perfeita para momentos de lazer, além de decks de madeira e um pátio estilo resort com uma grande piscina aquecida, que fica próximo de um espaço para churrasco. Além de Usher, outro famoso que viveu nessa casa foi L.A. Rage. E o cantor comprou o imóvel no final dos anos 90 por 6 milhões de reais, até que o vendeu em 2018 pela bagatela de 7 milhões e meio de reais, apesar de ter pedido inicialmente 12 milhões de reais. Subindo mais o preço, Usher teve outra mansão de luxo no estado da Georgia, localizado em um condomínio fechado na cidade de Roswell. Trata-se de uma propriedade de estilo palaciano, de quase 1.200 metros quadrados de área, que possui detalhes arquitetônicos bem trabalhados e uma configuração clássica na decoração dos cômodos. Na entrada da mansão, há um hall com um lustre de cristal e uma escada elegante que conduz ao segundo andar, enquanto a sala de estar principal tem grandes janelas de vidro e uma lareira moderna no centro. Já a sala de jantar possui uma composição formal, enquanto a cozinha gourmet tem armários de cores escuras, além de ter eletrodomésticos de aço inoxidável. Indo para a suíte master, há grandes janelas em arco que trazem a luz natural para o interior, criando uma sensação de bem-estar no dia a dia, além de integrar uma área de estar particular e um banheiro privativo para os proprietários. A mansão ainda tem 11 banheiros, espaço para café da manhã, um escritório formal com madeira trabalhada, uma sala familiar de design clean e um home theater moderno com assentos personalizados que oferecem uma experiência similar a um verdadeiro cinema, sem contar que ainda existe uma adega. Indo para o exterior, o lote de mais de 16 mil metros quadrados, estando rodeado de paisagismo natural, que traz uma sensação de tranquilidade, além de ter uma piscina em formato de lago. Segundo a mídia, Usher vendeu a casa em 2013 por apenas 10 milhões de reais, apesar de ter a comprado em 2007 por 15 milhões de reais, na área acima de Sunset Strip. Construída em 1926, a residência foi restaurada nos últimos anos e possui mais de 390 metros quadrados, contendo uma sala de jantar moderna e seis banheiros regados de luxo. Usher vendeu a propriedade por 15 milhões de reais, embora tenha pedido inicialmente 20 milhões de reais, além dessas residências, sabe-se que Usher já esteve de olho em alguns apartamentos. Um deles foi uma unidade de 280 metros quadrados no edifício Little Singer, que possui quatro quartos e dois banheiros regados de luxo, estando avaliado em 20 milhões de reais. Outro apartamento que ele visitou foi uma cobertura em Allen Street, que possui mais de 240 metros quadrados, contendo quatro dormitórios e dois banheiros sofisticados, cujo preço é estimado em 25 milhões de reais. Como Usher tem imóveis mais caros, ele vence esse round. Round 6 Negócios Os dois cantores, Usher e Chris Brown, têm outras fontes de renda, sendo empresários de sucesso. Além de ganhar muito dinheiro como cantor, Usher soube investir bem o seu dinheiro fundando sua própria gravadora chamada Raymond Brown Media Group, que tem como seu principal artista o cantor Justin Bieber. Ele também já foi o rosto de campanhas para marcas como o cereal Honey Nut Cheerios, conhaque Remy Martin, entre outras. Enquanto isso, Chris Brown já contou em entrevista que tem 14 unidades da franquia de fast food Burger King, o que lhe garante um bom retorno financeiro. Levando em consideração que a média de lucro anual de uma franquia dessa nos Estados Unidos é de 900 mil reais, o artista pode receber uma grana estimada em 12 milhões de reais por ano com todas as suas franquias. Para alguém rico como Chris Brown, essa receita pode ser considerada bem pequena, mas já lhe garante um dinheiro extra. Além disso, o artista lançou em 2012 uma linha de roupas próprias da marca denominada Black Pibramid, a qual está até hoje produzindo e vendendo looks estilosos e joviais. Chris Brown também fez uma parceria com a varejista Soflo Snacks, lançando seu próprio cereal matinal de edição limitada chamado Beasis Cosmic Crunch, o qual será vendido com códigos premiados. Um grande meio do cantor divulgar seus produtos e marcas é nas redes sociais, como no Instagram, onde ele tem mais de 132 milhões de seguidores. Levando em conta que Chris Brown tem mais fontes de renda, ponto para ele. Round 7 Fortuna Nesse round vamos descobrir finalmente qual dos dois cantores é o mais rico atualmente, seria Usher ou Chris Brown? Christopher, por exemplo, está desde os seus 16 anos de idade fazendo dinheiro com a música, sendo que sua maior fonte de renda é com seus shows e turnês que reúnem verdadeiras multidões. Algumas fontes afirmam que ele recebe por cada apresentação um cachê que varia de 1 milhão e meio a 2 milhões e meio de reais, dependendo da data, ocasião e do tamanho do público. Além disso, a estrela também faz apresentações comumente chamadas de residências, que consistem em várias apresentações mais intimistas em um local específico que, no caso de Chris Brown, acontece em um clube noturno em Las Vegas. Isso sem contar o dinheiro que ele arrecada com a reprodução de suas músicas e videoclipes na internet, como nas plataformas de streaming, como o Tidal, Spotify, Apple Music, Deezer e em seu canal no YouTube, que tem mais de 24 milhões de inscritos e quase 15 bilhões de visualizações totais. E mesmo que algumas fontes apontem que o patrimônio de Chris Brown é de 250 milhões de reais, com o padrão de vida que ele leva e suas variadas fontes de renda, provavelmente sua fortuna é bem maior que esse valor estimado. Mas Usher não fica para trás nessa disputa. Na época em que a venda de discos gerava muito dinheiro para os cantores, Usher foi um dos artistas mais vendidos de todos os tempos, tendo ultrapassado a marca de 100 milhões de discos vendidos em todo o mundo. Atualmente, Usher ainda consegue ganhar muito dinheiro com as plataformas de streaming. Somente no Spotify, por exemplo, ele possui, somando as 10 músicas mais ouvidas, cerca de 3 bilhões e meio de reproduções, o que pode ter lhe gerado algo em torno de 70 milhões de reais. Já no YouTube, Usher possui um canal com mais de 7 milhões de inscritos, tendo somado todos os seus vídeos mais de 5,5 bilhões de visualizações, o que pode ter lhe rendido algo próximo de 100 milhões de reais. Os shows que o artista faz também são uma excelente fonte de renda, isso porque estima-se que para contratar ele é necessário desembolsar por volta de 5 milhões de reais. E apesar de ninguém saber exatamente o valor de sua fortuna, muitas fontes estimam que durante toda a sua carreira, Usher conseguiu acumular um patrimônio líquido de aproximadamente 920 milhões de reais. Como Usher tem mais tempo de carreira, ele conseguiu conquistar um maior patrimônio, então ponto para ele. Porém, nesse vídeo estamos avaliando quem ostenta mais e leva uma vida mais luxuosa, então vamos para a soma dos pontos. Final No final dessa luta, tivemos 3 pontos para Usher contra 4 pontos para Chris Brown, sendo ele o ganhador dessa batalha. Mas, se você acredita que ainda existem outros argumentos para defender um dos dois, escreva aqui embaixo a sua melhor justificativa. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas para a gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. O canal sabe tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.